Essa é uma pequena discussão por causa de um carocinho de manga rosa que eu dei pra um. Eu descobri hoje que eles amam uma manga rosa. Eu dei um pedaço de casca, eles saborearam, pareceu que eu estava comendo um churrasco. Aí como era apenas um carocinho de manga, eu joguei pra quem segurou foi limpe. Aí Luna estava com ciúme e estava começando uma briga por causa desse caroço de manga. Então eu resolvi abrir, cortar uma outra manga e a sujeira do xixi é assim mesmo, porque tem filha é isso. E ela está saboreando o caroço de manga rosa. Gente, qual é o gosto dessa manguinha aí gostosa, hein? Tá boa demais, Luna? Me dá um pedacinho pra mim do carocinho de manga. Me dá um pedacinho de caroço de manga, dá? Dá outro pouquinho pra mim, Luninha. Pra onde é que tu vai? Vai desibir pra ali, pé? Vai pra onde, menina? Caroço de manga delicioso. É um osso ou é um carocinho de manga? Hein? Me dá um pedacinho. Dá pra mim, dá? Dá? Não é pra comer o caroço todo não, né? É só pra comer a carne da manga. Ô, coisa boa! Vocês descobriram hoje que a manga é deliciosa, foi? Deixa eu ver onde lipe. Lipe! Como é que está a manguinha gostosa? Nossa, sua boca tá toda suja. Quero ver o trabalho que vai me dar. Dá? Não tá certo, mas tu é assim, meio bruto. Lipe, tu comeu todo o cão chupando manga. Olha pra isso. Não vou brigar, Luna. Vai pegar o seu caroço de manga. Cadê seu caroço de manga, hein? Não te dei um? Não te dei um? Fui? Cadê o seu? Vai buscar seu caroço de manga. Mostra pra Lipe que você tem um também. Vem. Vem. Meu Zé Ricórdia, olha pra isso. O carro de um caroço de manga, gente. Nunca vi esses meninos gostarem tanto de manga rosa. Ai, meu Deus. Tudo começou com uma casquinha que eu joguei, pensando que eles não iriam saborear. Eles estavam me olhando com desejo, né? Mas logo descobri que eles adoram. Mas o importante é que a manga é rica em vitamina A. É bom para a pele, para os cabelos. Luna! Traz seu caroço de manga pra me ver. Se já acabou tudo. Luna é capaz de colher até o caroço. Porque essa daí é toda gulosa. Eu não tô falando. Ela atacou. Luna, olha só que ela já pegou. A dentada dela é mais forte. Não é pra comer o osso, quer dizer, o caroço. Tá bom. Tá bom.